A gente abre o programa com um resumo das notícias que foram destaque na Semana do Judiciário. Confira. O presidente da AJUF, Antônio César Bochenek, recebeu os elogios do novo presidente da NPR, José Robalinho Cavalcante, pelas metas de combate à corrupção estabelecidas como prioridade de luta da Associação de Juízes. O presidente eleito, José Robalinho Cavalcante, ocupa o cargo deixado por Alexandre Camanho, que também participou da cerimônia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, José Francisco Rezec, compareceu à solenidade, assim como o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Lucena Adams. Um dos temas defendidos pela AJUF e também pela NPR é o aumento do número de tribunais regionais federais. O novo presidente da Associação dos Procuradores da República promete apoio para que os outros TRF sejam criados. A criação de quatro novos tribunais está sendo questionada por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. A NPR pediu para entrar na causa pela emenda constitucional. O presidente da AJUF lembra que a criação de mais tribunais vai ser um ganho para a própria população. Isso revela, sobretudo, uma maturidade tanto da magistratura federal quanto do Ministério Público Federal, um reconhecimento daquilo que foi decidido legitimamente pelo Congresso Nacional, que perdurou por mais de 12 anos, e a necessidade, sobretudo, da distribuição melhor do acesso à justiça de nível de segunda instância e o remodelamento do Pacto Federativo. Presidentes de associações nacionais de magistrados se reuniram para debater sobre propostas de cada instituição para melhorias no Poder Judiciário. A AJUF, Ana Matra e a MB integraram o Conselho Consultivo, formado a partir de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. A AJUF já tem a proposta formulada para apresentar ao CNJ. A proposta da Associação dos Magistrados Brasileiros diz respeito à criação de centros de inteligência, para identificar por que litígios frequentes estão no Judiciário. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho apresentou a sugestão de que o Conselho Nacional de Justiça possa apresentar emendas à Constituição a favor do Judiciário. As ideias das associações podem ser desenvolvidas, votadas e colocadas em prática pelo CNJ.